olá olá pessoal tudo bem com vocês aqui é o Gustavo e aqui vamos dar para vocês uma coisa muito legal que é um jogo feito pelo clã hellfire e host vale por qualquer torneio né vamos lá já foi comprou o Snipe então vamos lá continuar já seu áudio só para isso não sei fique com nosso vídeo mas não se esqueçam de seu like e compartilhe tudo aqui vai para o canal aquecer da categoria o meu nome de ouro né jogando-se com ouro era todo sentido biológico porque eu sou de ouro e aí manda ver Gustavo aqui embaixo representando o clã Rafaia nós somos meu amigo ele do dareba aí e no clã no lado superior direito a gente tem um cavaleiro de ouro leão a iúria passar ele vá Cosmos do seu coração do coração que saudade de cavaleiro de ouro cavaleiro de o cavaleiro de zodíaco que era bom era muito bom o melhor sabe que era da primeira coisa que eu acho que foi a foi a mais simples puramente a ação avançar e lutar a do 12 casas Nossa que saudade de eu queria assistir isso que eu não era criança é bom outro pvp né Gustavo aparentemente a gente não vai ter o canal racha contra que não racha que você queria infelizmente vamos ver olha só eu acho que um leão um leão botou aquela aquela estrutura ali errada e vai deixar essa parede meio aberta umas adeptas ali se eu não me engano poderiam fazer um estrago ou não aqueles portais ali eu não tô em dúvida esses portais estão numa posição com uma buraquinho ali ou não não acho que não estão com buraquinho não é só percepção erronea a minha e não sei e aí e a área é bem chata e novamente aquele pilarzinho ali só que tinha e tinha uma sonda aqui embaixo já mas aquela mas aquela sonda simplesmente não esqueceu de botar a expansão né esqueceu não né não tem recurso mas ó a debta debta pros dois jogadores e a vez do leão de não 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 e a vez do leão de encher o saco rapaz se alguém faz isso comigo eu já meto um teaser já ah mas ele cancelou só queria atrasar ali seu adversário vai ser ruim e isso não foi bom pro leoria cara pro leoria? pro leoria? pro leoria ah não 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 foi né porque ele perdeu um pouquinho de minério, dinheiro e e porque é só ver porque ó só ver que tá saindo somente agora a segunda nexus dele vai entrar a pessoa forte na cara do jogador oponente foi por pouco agora né aquelas adeptas ali, as adeptas do aioria estão procurando as adeptas do nareba e as do nareba estavam escondidinhas ali passaram desapercebidas, vamos ver se as adeptas vão entrar agora opa um bom ó as adeptas vão entrar opa entraram as adeptas, vamos ver o dono que elas vão causar dois três quatro cinco 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 seis seis é seis foi bom, foi uma boa vitória tá bom, já valeu você vê ali vinte e sete trabalhadores contra vinte é aceito, é uma... já valeu já um bom resultado sim eu acho que foi uma falha do aiori agora porque ele ficou com as adeptas dele dentro de casa em vez de contra-atacar né, então o nareba ficou insistindo ali, a hora que entrou foi um dano que ele causou mas agora as adeptas do aiori chegaram, só que tem mais unidades para defender tem uma bateria de escudos ali, bom campo de força para o nareba, perdeu dois trabalhadores só gostei, boa defesa, o nareba mandou bem o destaque que ele já tá atirando do central de corpótica né exatamente exatamente, uma subida de tecnologia o aiori tá tirando, tá com uma central de robótica e tá tirando uma vigia só mas a blink também já tá vindo pro nareba né, ele vai ter uma certa vantagenzinha em relação a seu adversário que não consegue, não tem concílio para poder tirar, tirar alguma habilidade especial para as suas unidades né sim o zina para o aiori, ele deve subir, subir seu mais um um pouco antes do nareba mas vou dizer que a escolha tecnológica de blink e robótica é favorável para o nareba eu acho que é melhor você ter blink do que você ter o mais um tem um blink mas concordo blink é melhor porque basicamente você consegue escapar do oponente, é bem mais gostado exato, você acaba ali tendo controle sobre o... sobre o campo de batalha né as unidades que estão mais avariadas recuam e as outras unidades batem então isso acaba, de certa forma, anulando um pouco o mais um olha só, prisma de dobra, nareba vai pra cima gosto disso nareba tá com a vantagem né, ele tem a... com mais supply então... acho um... um bom momento para um bom ataque achou leão, caudinho de leão asa de super nova o super nova, você não ia jogar não? olha só tem uma pri... nossa, aquela vigia ali tá vendo tudo e tá seguindo as unidades do nareba só que seu adversário não tá tirando tropa oh, o pior foi o... olha ali como é que vai ser mafia mandou no chat ou SR ou de school return o nareba tá recuando não tô entendendo porque ele tá recuando agora também não, tô e o... o super nova mandou lá leão, cavaleiro de leão o pior super nova, que o cara tá escrito leão no nome de si é, ele tá falando que ele é o cavaleiro de leão duas vezes, né ele é o leão, cavaleiro de leão leão, a ioria isso aí isso aí o cara é o cavaleiro de leão duas vezes olha isso é, legendário, né a nareba podia ter mantido aquele ataque eu não entendi porque que ele não manteve aquele ataque, né seu adversário tinha um... um imortal, mas era um imortal só ele tinha blink a vantagem dele tava muito grande ali tava, é foi... foi uma escolha de... de... uma escolha ali é... não muito feliz, né o que você tá fazendo isso é... a nareba a nareba tá tentando dar um dano ali com aquelas adeptas vamos ver se vai sair se ele não tá um focus sonda por sonda ele vai... aquela bateria de escudo vai salvar como salvou ele, né exatamente pega o seu cu de força perdendo aquela tropa que se defendeu mas não tenta perder nove trabalhadores ele deu um bom dano agora tinha... no início não conseguiu dar muito dano mas agora nove trabalhadores foi uma vantagem boa nareba tá com um supply muito maior que seu adversário só que o... o... a ioria tá atirando o colosso com lança térmica ah... vamos ver olha que legal isso aqui que eu não percebo toda a sua pazaria no cantinho dentro da reunião escondida no jefe e cinco... cinco portadas pra parte do jogador nareba, né é, ele tá... ele tá assumindo bastante a sua economia ah... só que seu adversário já igualou a quantidade de exército e ele tá em unidades de tier 1 ainda também, né ele precisa de... de alguns imortais ah... talvez algumas unidades aéreas talvez disruptor também o lado bom é que ele tem base... ele tá com quatro bases já esse adversário tá com duas gente, isso é abismal a relação a isso dois colossos o... a ioria não tá nem pensando em fazer trabalhador ele parou de fazer trabalhador agora, ele não tá fazendo mais nada se ele ficar parado mesmo que o nareba continue com unidades de tier 1 ele vai conseguir repor infinitamente essas unidades, né mas também o tormento dá conta do recado, né uma unidade de punha assim não, verdade o tormento consegue brincar e ir pescando esses colossos o que o ponente tem, né o maior problema o maior problema do exército do... do a ioria o maior problema são os imortais só que são só dois imortais é, o ponente 200 o ponente maçasse imortal ia ser muito problema pra ele exatamente que no caso o que eu faria se eu jogasse isso é o pior tô vendo aqui, o nareba viu o nareba tá vendo... pera o nareba tem de atacar, ele tá fazendo 200 ah, ele tá vendo que seu adversário tem duas bases só ele pode... maçar tudo faz uma prisma de dobra e vai pra cima só que seu adversário vai pegar ali um... 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 flanco... não ele recuou a prisma de dobra chegou finalmente nareba os colossos olha o avanço ali fanáticos avançaram pedindo os campos de força bons campos de força nareba não tá gerando mais unidade ele tem que recuar agora ou não, né ou ele vai pra cima e e snipe aqueles colossos mas o problema é que diz que ele fez o imortal faz muita coisa mas não tá é isso aí galera muito obrigado por assistirem o nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanhem o nosso canal pelo facebook siga-nos no twitter um abraço e tchau 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 tchau